Boa tarde a todas, a todos. É um prazer imenso estar hoje aqui com vocês. Hoje dia 14 de fevereiro de 2022, 14 horas em ponto. Sou a professora Sabine Gorovitz, da UNB, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução Pós-TRAD. Estou aqui como orientadora e presidente da banca, a banca que nos reúne aqui para a defesa da dissertação da nossa queridíssima Francis Novo Botelho Vilas Monzo, que vai defender a sua dissertação intitulada Políticas Linguísticas e Políticas de Interpretação do Par Libras Português no Congresso Nacional, Contratação, Certificação e Avaliação. Queria agradecer com muita ênfase as minhas queridas amigas e colegas que compõem a banca hoje. A professora Silvana Aguiar dos Santos, da UFSC, como membro externo. A professora Patrícia Tucci, da UNB, do Pós-Graduação também, também como membro externo. E queria também citar a professora Helena Santiago Figata, que é a membro suplente, igualmente da UNB, do Pós-Graduação, e que talvez consiga nos visitar daqui a pouco, se ela conseguir também se desfazer de todos os seus compromissos como coordenadora do curso. Queria agradecer também muito os e as intérpretes de Libras que estão aqui presentes e dizer que a sequência da defesa é a seguinte. A Francis terá, então, 20 minutos para fazer sua defesa. Logo em seguida, ela será arguída pela banca, iniciando com a nossa convidada externa, a professora Silvana, e logo depois com a professora Patrícia Tucci. Ambas terão cerca de 30 minutos, mas fiquem à vontade para ultrapassar esse tempo, se for necessário. No final das arguições, nós teremos, então, uma sala privada para a qual o Abrantes vai nos levar para a deliberação, e voltaremos, então, em seguida para essa sala para anunciar o resultado da deliberação. Então, agora, são exatamente 14 horas, 0,5 minutos no relógio, e eu passo a palavra para a Francis, que, mais uma vez, lembrando, terá seus 20 minutos. Quando faltarem 5 minutos, eu te aviso, Francis. Mas você tem também aqui, relógio na direita da tela, para poder acompanhar, e te desejo boa apresentação. Obrigada, Sabine. Bom, minha pesquisa aqui no mestrado teve o tema Políticas Linguísticas e Políticas de Interpretação no Par Libras Português, no Congresso Nacional, Contratação, Certificação e Avaliação. Os objetivos da minha pesquisa, como objetivo geral, temos investigar as políticas linguísticas e de interpretação nesse par linguístico presente no Congresso Nacional, incluindo os contextos de atuação dos intérpretes, as características da sua contratação e as formas de avaliação da qualidade da interpretação. Como objetivos específicos, eu destaquei três. Mapear os contextos em que se faz necessária a atuação dos intérpretes de línguas de sinais no Congresso Nacional. Segundo, identificar as características dessas contratações nos dois órgãos que compõem o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. E, por fim, analisar os parâmetros, os critérios de avaliação da interpretação, que é realizada dentro do Congresso. E aí, como que eu cheguei nesse objeto de pesquisa? Eu acho que foi uma junção da minha trajetória profissional, que eu sou intérprete, coloquei aí desde o final dos anos 2000, porque não consigo precisar exatamente quando comecei a interpretar. Profissionalmente foi em 2008, no âmbito educacional, mas já interpretava informalmente. Fui de uma época em que a gente não tinha formação, não tinha muita formação. Hoje já temos bem mais, mas comecei a... Fui aprendendo livros e interpretar ao mesmo tempo. E, em 2012, eu ingressei no Senado Federal como assistente social e fui trabalhar na área de acessibilidade. Então, foi uma junção da minha trajetória como intérprete com essa experiência no Senado. E lá no Senado, a gente tinha muita... A gente tem ainda muita interlocução com a Câmara dos Deputados, com a equipe de acessibilidade da Câmara, e nós sempre discutimos como que nós vamos estabelecer critérios para contratar os intérpretes que atuam aqui no Congresso. Nós não temos no Distrito Federal um curso de formação superior de tradutores e intérpretes, e nós não temos nenhum mecanismo de certificação profissional e nem órgãos fiscalizadores da atuação profissional por conta, principalmente, da legislação, da regulamentação da profissão de intérprete, que foi em nível médio, a lei regulamenta a interpretação do profissional como profissional de nível médio, e não existe um conselho, não existe nenhum órgão fiscalizador da atuação. Então, nós sempre estávamos discutindo essas questões aqui no Congresso, digo aqui no Congresso, não estou no Congresso, mas é força do lábito. e daí surgiu o tema, a vontade de pesquisar esse tema. E a minha dissertação está estruturada em quatro capítulos. No capítulo um, intitulado Políticas Linguísticas e Políticas de Tradução e Interpretação, eu trago algumas referências teóricas acerca desses dois assuntos, e depois eu falo sobre as políticas linguísticas e de tradução e interpretação especificamente da Libras, dando ênfase à luta dos movimentos surdos e os movimentos de tradutores e intérpretes, que foram importantes para estabelecer diversas políticas no Brasil, e também a legislação acerca da língua brasileira de sinais e os desdobramentos, que eu acho que um dos principais foi o fortalecimento da Libras dentro da academia. Então, são várias políticas que existem no Brasil e eu destaco isso no capítulo um. E aí, eu senti a necessidade de falar um pouco sobre acessibilidade, porque no Congresso Nacional, em outros órgãos públicos e em muitos lugares, a questão da interpretação, da tradução e interpretação entre Libras e Português é tratada no âmbito da acessibilidade. Então, eu senti a necessidade de colocar um pouco aí essa discussão. Não me aprofundei, porque eu acho que ainda existe uma carência de literatura sobre isso, mas a interpretação é tratada ainda como recurso de acessibilidade comunicacional. e nesse capítulo eu ainda falo um pouco do desenvolvimento profissional, do intérprete, a ponto histórico da profissão e o processo de profissionalização. E vai culminar isso tudo na regulamentação profissional e no projeto de lei que está em tramitação agora no Senado, já tramitou pela Câmara e está em tramitação no Senado, que prevê algumas alterações na legislação atual e que uma dessas, uma delas essa que eu acabei de citar, da formação, de como que é a formação, como deve ser a formação profissional. No capítulo 2 eu trato um pouco das especificidades da interpretação e da avaliação da qualidade. Primeiro, pelo objeto, eu senti a necessidade também de diferenciar a tradução e a interpretação, de trazer essas diferenças, principalmente com base em Rodrigues em 2018, e tratar um pouco da interpretação intermodal, em que eu trato de diversos, de alguns pontos sobre a interpretação entre línguas de modalidades diferentes. Logo a seguir, eu falo um pouco sobre as modalidades e os tipos de interpretação, trago um pouco da discussão de qualidade e avaliação da interpretação, os vários conceitos de acessibilidade e falo sobre a certificação profissional com foco também no ProLivres, que foi a única certificação de nível nacional que nós tivemos no Brasil, que já não existe mais. E finalizo o capítulo 2 falando sobre a competência do intérprete a partir do modelo desenvolvido pela professora Patrícia Cavallo em 2019, temos as limitações que esse modelo de competência traz, principalmente na interpretação comunitária, que tem contextos variados, que tem características variadas, mas foi o modelo que nós entendemos que melhor se encaixava ali na nossa pesquisa. No capítulo 3 eu apresento o percurso metodológico e o contexto da pesquisa, trata-se então de uma pesquisa qualitativa com abordagem exploratória e descritiva e foi feita uma análise documental. O contexto da pesquisa então é o Congresso Nacional e aí o primeiro desafio da pesquisa é porque o Congresso Nacional é constituído de dois órgãos diferentes que têm muitas semelhanças mas que são dois órgãos diferentes, Senado e Câmara, Senado com a cúpula para baixo, Câmara com a cúpula para cima, os dois compõem o Poder Legislativo Federal mas cada um tem funções diferentes. Aí eu mostro um pouquinho da diferença por meio do próprio organograma dos órgãos, à esquerda em azul do Senado e em verde o organograma da Câmara e eles têm estruturas administrativas diferentes. No entanto, as características da interpretação, as características dos locais, os contextos em que o intérprete pode atuar nesses dois espaços são bastante parecidos e os documentos que eu analisei foram o regimento interno do Senado da Câmara, o regimento comum do Congresso Nacional. O Senado tem ainda um outro documento que é o regulamento administrativo que fala sobre a estrutura administrativa toda e, por fim, eu analisei os contratos de interpretação de serviços de interpretação de Libras. Foram encontrados aí 18 contratos que tratavam especificamente de interpretação sendo nove da Câmara e nove do Senado. O primeiro contrato do Senado foi assinado em 2006 quando a gente não tinha nem ainda o ProLibras. Ele foi assinado alguns dias antes do edital do ProLibras. Então, de lá para cá a gente já teve muitas mudanças nesses contratos e eu vou mostrar um pouquinho na análise aqui dos dados. aqui, então, no capítulo quatro, eu apresento e analiso os dados, primeiro falando sobre os contextos de atuação do tradutor, intérprete de língua de sinais e depois eu passo a analisar os contratos. E aí eu dividi, primeiro, eu analisei os contratos de tradução e interpretação em eventos e outras atividades, projetos institucionais, são contratos mais gerais, tanto da Câmara quanto do Senado e depois eu analisei os contratos de tradução e interpretação para a TV Câmara e para a TV Senado, porque é assim, é dividido lá, né, na contratação eles fazem, acabam fazendo essa divisão. Então, em relação aos contextos de atuação, a partir dos organogramas, eu identifiquei aí dez contextos de atuação que são essas caixinhas em azul, né, então nós temos diversos tipos de interpretação que ocorre dentro do Congresso Nacional, muitas vezes a única interpretação que tem visibilidade é aquela que ocorre no plenário e que é transmitida nas TVs legislativas, no plenário e nas comissões também costumam ser muito transmitidas nas TVs legislativas, mas nós temos vários outros contextos em que os serviços de interpretação, a atuação do intérprete é necessária dentro do Congresso Nacional. então eu coloco aí no quadrinho, nos quadrinhos aí em vermelho, os tipos de interpretação que eu identifiquei em cada um desses contextos em que é possível haver, né, em cada um desses contextos e eu coloquei também em verde algumas possibilidades de tradução, apesar do meu trabalho não tratar em nenhum momento sobre a tradução que é realizada dentro do Congresso Nacional, em vários momentos isso estava muito vinculado à questão da interpretação, principalmente na análise dos contratos essa questão da tradução apareceu muito, então eu deixei aí de verde algumas possibilidades de tradução também, mas não foi o foco do meu trabalho. E aí são contextos diferentes, eu analisei e identifiquei dez contextos e nesses locais, nesses contextos nós identificamos situações de interação que são mais mais frequentes para o intérprete, que poderiam ter o trabalho do intérprete. Mas antes de passar a elas, eu queria só destacar que eu identifiquei aí a possibilidade de termos interpretação de conferência, o tipo, características da interpretação de conferência dentro do Congresso, principalmente no que diz respeito ao plenário ou a eventos congressos, nós temos congressos, existem seminários, palestras, mas também esses mesmos eventos, muitas vezes, por ser interpretação de língua de sinais, tem características da interpretação comunitária, então, muitas vezes, aí eu coloco até uma interrogação, porque eu acho que em vários desses contextos tem características das duas, mas, além disso, nós temos também dentro do Congresso Nacional a possibilidade de ter a interpretação comunitária, vamos dizer, no formato mais clássico, não sei se eu poderia dizer, mas a interpretação educacional, por exemplo, nós temos as escolas de governo, que são o ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, no Senado, nós temos o CIFOR, na Câmara, então, nós teríamos ali a possibilidade de o intérprete atuar no âmbito educacional, primeiro porque existem servidores, estagiários, vários colaboradores dentro do Congresso que são surdos, então, eles podem ter, apresentar a demanda, essa demanda, e também nós temos a educação à distância nos dois órgãos que acompanham o Congresso e que também poderiam ter a demanda de cidadãos que, que, desejam fazer os cursos que são oferecidos para a comunidade, além disso, a gente tem interpretação no âmbito de saúde também, por exemplo, nos atendimentos aos servidores, atendimentos a famílias e servidores, nós temos serviços de saúde nos dois órgãos e de qualidade de vida, isso inclui atendimento de assistente social, de psicólogo e de médico e outros profissionais, enfermagem, fisioterapia, eventualmente, então, nós teríamos essa demanda e existe uma demanda também que pode acontecer, tendo em vista a existência de colaboradores surdos, é nos processos administrativos disciplinares, então, nós já passaríamos a ter até algum tipo de interpretação jurídica ou fase jurídica nesse âmbito do PAD, porque nós temos oitiva de testemunha, temos depoimentos, então, seria também uma possibilidade. e uma outra, um outro tipo de interpretação que, às vezes, não é muito comentado, é a interpretação em contexto de trabalho, são as reuniões, são todas as necessidades de interpretação para que o servidor surdo, o estagiário surdo, seja realmente incluído ali. Então, passando mais... Cinco minutos, frases. Tá bom. Os contextos de atuação, para cada contexto de atuação desses, eu coloquei, eu destaquei as situações de interação, coloquei exemplos de atividades, características dessas atividades, identificando fatores linguísticos e extralinguísticos que caracterizam cada situação, coloquei as especificidades da interpretação que eu destaquei as modalidades empregadas e a direcionalidade e os conhecimentos e habilidades requeridos do intérprete, além daqueles que constam no modelo da professora Patrícia Cavallo. Então, eu trouxe só um aqui para exemplificar uma demanda em setores administrativos diversos que eu coloquei porque realmente são vários setores dentro do Senado, dentro da Câmara. Uma das situações são eventos, lançamentos de campanhas educativas, seminários, congressos, então eu coloco aí as características, as especificidades da interpretação e quais seriam os conhecimentos e habilidades requeridos. Da mesma forma, outra situação de interação dentro do contexto desses setores seriam as reuniões, que também têm aí características, especificidades e conhecimentos necessários, diversos aí, diversificados, específicos. e aí eu passo a análise dos contratos e aí, de forma geral, aqui eu consigo identificar nesses contratos. Primeiro, um pioneirismo do Congresso Nacional na contratação de intérpretes, que começou lá em 2006, e um avanço desses contratos, foram feitas várias alterações nesses contratos até chegar como eles estão atualmente. No entanto, os contratos, eles têm sido direcionados para as atividades que ocorrem no plenário, nas comissões, nos eventos diversos e no conteúdo transmitido pelas TVs legislativas, mas eles não focam os outros contextos, não tem ali muito a descrição dos outros contextos de atuação que foram identificados. e o que nós identificamos também foi uma ausência da distinção entre tradução e interpretação. Então, nós vemos muito nos contratos a descrição, como que vão ser realizados os serviços, e ali tem toda uma descrição de atividades de interpretação, não se fala, não se põe essa diferença para a tradução, e uma coisa que tem a ver já com o próximo ponto aí, é que a maioria dos contratos é realizado por hora de serviço. Então, até no pagamento da tradução, isso não é comum, pagar um serviço de tradução, língua de sinais, por hora de serviço. Seria talvez por produto, por minuto, mas os contratos, a maioria, são por horas. Esse tipo de pagamento, esse tipo de contratação, revela também um vínculo muito frágil do profissional com a instituição, o profissional não tem a continuidade, talvez, a possibilidade de continuar da continuidade ao trabalho, e também de conhecer melhor a instituição onde ele está atuando ali. A exceção é o contrato da TV Câmara, que é por posto de serviço, então tem a carteira assinada, tem os direitos trabalhistas, mas mesmo assim o intérprete pode vir a mudar, pode vir a ser demitido, pode haver uma quebra de contrato, então o vínculo ainda é frágil com a instituição. Em relação aos requisitos, existe uma centralidade ainda no ProLibras como comprovação de proficiência, apesar do término do ProLibras há mais de cinco, seis anos agora, e o reconhecimento profissional é dito ali apenas por meio de associações de surdos, então o intérprete tem que apresentar uma declaração de uma associação de surdos, não há, ali não foi identificado menção ao papel das associações profissionais, que já estão se fortalecendo nos estados, no Distrito Federal nós temos uma associação profissional, mas não há nenhuma menção ali de que o profissional possa apresentar uma declaração, por exemplo, da associação, e nós temos apenas algumas menções da FEBRAPILS, que é a federação das associações e não dos profissionais, vamos destacar isso, mas ela foi acionada pela Câmara apenas para realizar uma avaliação dos intérpretes após receberem uma reclamação, isso pode estar descrito no trabalho do Pierre Aguaio, 2021 está bem escrito lá, mas o que nós identificamos aqui em geral foi uma ausência de critérios objetivos para avaliar a qualidade da interpretação e aí a avaliação ela é feita só depois de uma reclamação, ou seja, ela fica a cargo do público-alvo, das pessoas que recebem aquele serviço, dos consumidores daquele serviço, não tendo a participação de outros profissionais ou de surdos que sejam também profissionais, tradutores, intérpretes para essa avaliação. Então, considerações finais aqui, já passei o tempo, primeiro, identificamos a ausência de políticas explícitas, sejam linguísticas ou de tradução e interpretação, mas existem políticas de acessibilidade que falam da língua de sinais, então, a questão da interpretação não é tratada como um direito linguístico, mas como um recurso de acessibilidade comunicacional, dentre tantos outros recursos de acessibilidade que existem. Outra consideração que nós temos aqui é que talvez o baixo nível de profissionalização é que seja o fator que mais contribui para as dificuldades em estabelecer os critérios de objetivos para contratar os intérpretes e nós teríamos aqui como proposta, já que nós não temos pessoas dentro do congresso que poderiam avaliar ou que poderiam acompanhar, mas nós teríamos como uma possibilidade aqui o estabelecimento de parcerias realmente, tal como foi feito com a Febra Pius, estabelecer parcerias para a formação dos profissionais, para avaliação, sendo que tanto para avaliar quanto para formar é necessário, e para contratar, é necessário considerar as características dos contextos diversos que foram identificados aqui dentro do Senado e da Câmara. E aí eu acho que é isso, aqui são as referências já, e muito obrigada, é isso. Muito obrigada, Francis, agora apareceram as referências, já agradeço por essa exposição, passou muito pouco de tempo, não tem problema nenhum, e desde já eu passo a palavra à minha queridíssima amiga, colega, companheira de guerra, Silvana Aguiar dos Santos, que também foi membro da qualificação, acompanhou o trabalho da Francis, foi muito importante naquele momento, portanto, eu fico muitíssimo feliz de estar com você aqui, Silvana, mais uma vez, grande abraço, fique à vontade para passar os 30 minutos se precisar. Boa tarde a todos, todas, todos, Sabine, Francis, antes de entrar na formalidade que eu preparei para aparecer, quero cumprimentá-las de forma muito afetuosa, assim como minha colega de banca, professora Tucci, para a equipe de intérpretes também, eu tenho um carinho muito grande pela UNB, pelo Postrade, e adentrar essas pesquisas é um motivo de muito orgulho em tempos tão desafiadores, né, então, parabéns desde já, e que bom que a gente pode estar junto, espero que logo seja possível abraçá-las, ou se não for possível abraçá-las, ao menos que a gente consiga fazer assim presencialmente, né, quero dizer também que estou nervosa, Francis, porque não é todo dia que a gente participa de um trabalho que tem uma contribuição muito importante, e para eu não me perder, eu vou ler o parecer que eu fiz, e aí a gente vai dialogando se for possível, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Francis e a professora Sabine pelo honroso convite em participar desta banca, aproveito para cumprimentar minhas colegas de banca, e dizer que guardo um afeto profissional, intelectual e pessoal muito grande pelo programa de pós-graduação em estudos da tradução pós-trade da Universidade de Brasília. Além disso, cumprimento e agradeço também a equipe de intérpretes que nos acompanha nesse momento. Segundo ponto, na qualificação, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado pela Francis, e ele já anunciava grandes e importantes contribuições. Sua pesquisa amadureceu muito e ampliou discussões emergentes e urgentes. Parabenizo você e sua orientadora pelo trabalho realizado, pois ele resgatou sugestões que foram realizadas na banca de qualificação e foi além. O texto apresenta uma leitura fluida e uma escrita muito bem articulada, o que facilita acompanhar a linha de raciocínio desenvolvida no trabalho. Em pouquíssimas sessões há algum lapso ou passagem brusca entre sessões. O que eu deixei marcado no texto? Então, depois eu vou encaminhar o parecer e o texto que está todo destacado em amarelo nesses pontos. Então, até aqui eu só elogio aos franceses. Um outro elogio importante a ser realizado deve-se aos quadros, tabelas, fluxogramas e figuras. Todos foram extremamente importantes e auxiliaram muito na linha de raciocínio que você desenvolveu. E aqui eu quero fazer um parêntese também para parabenizar você pela elegância do seu texto. Quando a gente trabalha numa determinada instituição e escreve sobre essa instituição, é bem desafiador a gente tocar em assuntos que são nevrálgicos e você trouxe uma elegância para o texto que eu jamais conseguiria. Então, meus parabéns, assim, porque a gente sabe desse papel que é às vezes espinhoso para tratar dessas questões. Os fluxogramas apresentados na metodologia, os quadros traduzidos de obras e autores internacionais importantes como Kalina e Perraca. Perraca, eu vou pedir licença para o intérprete, eu vou ajudar a auxiliar. P-O-C-H-H-A-C-K-E-R. Obrigada, João, e desculpa qualquer intervenção. São muito importantes porque são literaturas que nem sempre são citadas em português, então a opção que vocês fizeram em traduzir permite uma maior abrangência dentro dos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais que esse material possa circular. Então, achei isso muito importante também, esses fluxogramas, quadros, tabelas que vocês traduziram e que colocaram em circulação o conhecimento desses autores internacionais. Eu destaco a figura 10, página 104. 104, como coração da pesquisa, ou seja, como um dos quadros, uma das figuras que para mim ali é o coração. Você apresentou aqui no momento da apresentação do texto, e eu acho que nessa figura a gente tem um panorama dos dados que apresentam a demanda de contratação no Congresso Nacional. Então, eu achei isso super importante. além disso, a riqueza dos dados examinados oferece os dobramentos futuros, dos quais surgiu o dar o movimento, inclusive, no programa realizado ou outros desdobramentos, você traz uma gama de dados que são super importantes e vão auxiliar muitos intérpretes que, porventura, desejem trabalhar, desejem desdobrar planejamentos de políticas públicas e por aí vai. Então, acho que isso é um ponto forte do seu trabalho, sabe, Frances? E isso é fundamental. Eu lembro que na qualificação a gente comentava sobre o fato de que quem não mora em Brasília não necessariamente conhece a estrutura da tramitação, das demandas, dos intérpretes, como que elas ocorrem. e eu já tive a oportunidade de interpretar em alguns eventos há muitos anos atrás em Brasília e às vezes aconteciam algumas situações que hoje com o teu trabalho me fez permitir entender por que aquelas situações aconteciam. Então, isso sim, acho que é super importante as pessoas que moram em outros estados acompanharem essa tramitação. Então, esses pontos todos, assim, foram de elogios que eu encontrei no teu trabalho e parabenizo você e sua orientadora. agora eu passo para uma segunda parte que é onde tem mais o diálogo, que porventura não me levem em nenhum momento a mal, mas é o momento da banca da gente dialogar com questões que porventura não ficaram claras ou que vocês podem retomar no futuro se for importante ou não, ou para desdobramentos de artigos, aí vocês decidem o que vocês quiserem fazer com essas questões. Então, esse segundo momento da argüição, eu gostaria de dialogar com você, Frances, sobre algumas dúvidas que emergiram na leitura do texto. Exemplo, e eu já vou focar praticamente quase só nos dados, assim, porque na primeira parte do referencial teórico e de outras coisas eu fui fazendo marcações que depois a gente, você pode visualizar no final do texto, tem um quadro nessa página 107 em que você coloca assim, sessões deliberativas, julgamento de autoridades, aí você coloca os tipos de texto, leitura de sentença, muitos embates como características dessas sessões deliberativas, aí eu fiquei pensando, será que não valeria a pena incluir interpretação à prima vista? Porque quando a gente tem leitura de sentença, é comum ter um texto de origem escrito onde se lê a sentença e o intérprete normalmente faz a leitura daquele texto de forma muito rápida, mas se ele tivesse condições de ter uns minutinhos antes para poder se preparar melhor, eu acho que a interpretação à prima vista poderia ser uma possibilidade a ser incluída nesse quadro, mas aí também são outras questões que você pode depois, não sei se você concorda ou não. Não, com certeza, acho que faltou aqui. Não, e é uma coisa que às vezes a gente está tão dentro do trabalho que acaba, tipo, isso não vai em nenhum momento afetar a qualidade do seu trabalho. inclusive faço elogio público aqui também de você buscar aprofundamento em disciplinas do programa, você, por meio do ensino remoto, entre tantos desafios que a gente teve, o fato da PGE te ofertar a disciplina de interpretação e línguas de sinais na pós, você buscou, e eu consegui ver várias das contribuições que foram discutidas em textos, sugeridas em literatura, foram incorporadas aqui no texto, então isso também auxiliou esse amadurecimento. Um segundo ponto diz respeito. Além disso, na maioria dos dados do item 1, observei que você colocou dois conhecimentos, dois conhecimentos, habilidades requeridas. Será que não teria um terceiro conhecimento referindo-se ao conhecimento das modalidades de interpretação e suas variantes? Ou conhecimento da interação sociolinguística e institucional de cada ato? É um ponto para pensar. Por quê? Porque eu percebi que naquela última coluna da maioria dos dados, quando eles foram sistematizados, e eu sei que você está seguindo o quadro da cavalo, está disponível lá conhecimentos e habilidades requeridas. Mas aí eu fiquei pensando assim, esses espaços, eles mudam o plenário, as sessões deliberativas, o espaço da TV, enfim, eles mudam. Se o espaço muda, ele requer do intérprete também mudanças, conhecimentos que são da ordem da interação. Porque se eu sei que na sessão deliberativa tem mais debate, eu posso me organizar a partir desse conhecimento espacial, institucional, desse tipo, desse gênero. Agora, se eu estou numa outra situação em que não me permite fazer essas mudanças, eu consigo também me localizar de forma mais adequada. Então, eu não sei, é um ponto para poder pensar no ajuste do texto, né? Sim. Um outro ponto, três, eu coloquei assim, ao final dessa sessão, dessa mesma ainda, da página 107, você menciona as contribuições de Aguayo, comentando a existência de algumas sessões remotas. Sendo assim, talvez fosse importante incluir, ainda que numa nota de rodapé, o destaque para a interpretação remota diante do contexto da pandemia, mas que pode permanecer dependendo futuras decisões. Então, ele emergiu por conta da pandemia, mas pode ser que ele fique, não sei, são pontos a serem, né, futuras pesquisas, a serem debatidos e tal, é só mais uma sugestão. Sim. Na página 110, tem uma parte que diz assim, exibição de vídeos, demandas de legendas. Aí, eu fiquei pensando, né, se existe exibição de vídeos, demanda de legendas, fui eu que incluí aqui, por quê? Porque se os vídeos estão expostos, eu gostaria de viver num mundo ideal, onde as pessoas respeitassem a acessibilidade, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, às vezes os vídeos são apresentados e não tem legenda, tá numa língua estrangeira, a equipe de intérpretes não previu ou não foi informada, né, então acho que talvez essa demanda de legendas pudesse ser uma nota de rodapé assim, para que as equipes, eu acho que travou um pouquinho aqui, essa demanda de legendas poderia ser um ponto a ser incluído para que as equipes estejam atentas ou que o setor de acessibilidade cobre nos futuros contratos se tem algum tipo de monitoramento possível para auxiliar essa equipe, já que a equipe não chega lá e diz assim, agora música, e aí tipo aparece todo cinco minutos de música, mas a equipe não tem condições, não foi informada de poder realizar algum tipo de estratégia, resolução, enfim, dessa situação. Um outro ponto, na página 123, eu destaquei assim, você colocou, a necessidade de emissão de OS, aí depois você faz toda uma questão, eu coloquei assim, e as consequências disso em termos de políticas de interpretação, eu gostei muito do teu levantamento, eu acho que ele é um levantamento super importante, mostra que já tem uma política linguística, uma política de tradução empreitada, com questões a serem aprimoradas, sempre, sem dúvida nenhuma, vários elementos você foi destacando, o que precisava mudar, o que que teve evolução nos contratos, o que que ficou frágil dentro dos contratos, elementos que devem ser repensados, mas aí eu fiquei, eu gostei muito dessa primeira parte, e eu pensei assim, e talvez seja o fôlego Francis, porque o trabalho ele é extenso, e chega numa hora que a gente diz assim, eu quero terminar isso, faz parte, eu pensei assim, nossa, ela tratou no capítulo um, dois e três, também a questão das políticas de tradução, políticas de interpretação, talvez alguns autores possam ser recuperados dentro dessa parte do levantamento, porque isso vai sustentar inclusive outros modos de políticas de tradução que você tratou lá no capítulo dois e três, por exemplo, quando você diz que a mailartes M E Y L A E R T Z se não estou enganada, quando você diz que essa autora ela entende políticas de tradução e de interpretação numa perspectiva institucional por A, B, C, D, os argumentos que você coloca, talvez pudesse puxar e trazer em algumas situações assim, não todos exatamente, mas eu acho que isso vai fazer esses links que num primeiro momento ele não aparece, eles estão de forma descritiva, mas com a questão desses autores eu acho que poderia trazer um pouquinho mais para as análises. E aí eu coloquei assim, eu senti falta de trazer alguns dos autores que nos capítulos teóricos você discutiu sobre as diferentes perspectivas de entender a política de tradução e política de interpretação. Isso também mostra que a previsão dos serviços em relação a essa emissão de IOS vê como usuários demandantes apenas as pessoas surdas. isto isto é, não se cogita a circulação da Libras como uma língua possível nos ambientes governamentais. Então, se tem surdo, a gente tem intérprete. Se não tem surdo, a gente não tem intérprete. E eu acho que isso pode sugerir uma mudança futura de dizer assim, não é só para situações onde a pessoa surda está. A gente tem outras demandas que você colocou muito bem, embora não seja o escopo do seu trabalho, a tradução aparece como uma demanda. Então, que bom que a gente tivesse muito mais materiais traduzidos, que tivessem outras possibilidades, porque o teu trabalho é um trabalho pioneiro, é um trabalho que vai ser recuperado muitas vezes para outros órgãos públicos também, e eu não sei se você concorda com essa posição ou não, mas eu acho que poderia aventar isso numa nota de rodapé. Sim, eu acho que vai enriquecer muito se eu conseguir fazer todos esses links aqui. Sim, são alguns, sabe, eu vejo que outros podem ser desdobramentos, porque quanto mais a gente vai lendo o trabalho, mais a gente vai gostando, e aí a gente vai também se empolgando. Isso não quer dizer que falta, não, são questões que eu acho que resolve tranquilamente com uma nota de rodapé, em outros momentos, um, dois parágrafos para aprofundar essa questão das análises quando for o link com os autores, mas de forma muito tranquila, não se preocupe em achar que são muitas coisas, realmente parabéns pelo trabalho. Eu fiquei pensativa também na página 123, quando você coloca sobre a comprovação do tempo, né, dificilmente o intérprete seria pago pela preparação que ele teve das horas, né, aí eu pensei assim, gente, mas deveria ter algum tipo de tecnologia ou na empresa ou no congresso que pudesse mostrar o tempo empreendido na preparação, não sei, isso aqui foge da pesquisa, eu estou tomando a liberdade porque eu sei que Sabine está à frente de vários projetos inovadores com o Mobilang e com tudo, eu acho que às vezes são pistas que a gente vai lendo que podem quem sabe virar uma sugestão para outros cenários, mas assim, eu fico pensando de que forma a tecnologia poderia registrar esse momento de interpretação do intérprete, porque hoje em dia a ficha ponto não é mais impressa, a gente vai lá, tem biometria ou se não tem biometria coloca o cartão para registrar a presença em alguns lugares, não sei, claro que a gente sabe que também isso é uma forma de controle, tem que ter toda uma crítica forte em relação a essas questões, mas de algum modo a tecnologia poderia beneficiar o registro desses intérpretes, eu até coloquei assim, o uso da tecnologia a favor da qualidade de interpretação como um ponto de política de tradução, de interpretação a ser implementado em órgãos federais, pode ser uma sugestão de futuras pesquisas, tranquilamente, porque hoje em dia a maioria das equipes de intérpretes estão saturadas nas universidades federais, nos órgãos que não sejam universidades, mas que pertencem ao governo, está todo mundo muito cheio de atividades, as equipes estão, grande parte dos profissionais estão solicitando afastamento, estão com a saúde comprometida, então, eu acho que faz parte também da política de tradução, ainda que seja a questão contratual de ser analisada, deixar uma brecha futura para pensar essa questão que é política de tradução, é política de interpretação, as condições de trabalho, então, por exemplo, quando um contrato faz com que eu receba 68 reais a hora, isso implica na qualidade de condições de trabalho que eu intérprete estou sendo exposta, né, então, são questões assim, para poder pensar, aí eu até coloquei assim, pelo que estou entendendo, a previsão de interpretação refere-se apenas ao par libras português, mais uma notinha de rodapé, talvez fosse interessante colocar em nota de rodapé que pode aparecer surdos falantes de outras línguas de sinais, em sessões deliberativas, né, então, por exemplo, imigrantes e refugiados surdos, agora a gente tem a questão da educação bilingue, né, então, educação escolar indígena, podem ter audiências públicas, né, que tenham outros pares linguísticos, então, tendo uma nota de rodapé, já, bem tranquilo, isso, e eu já estou finalizando, tá, pessoal? Deixa eu ver, eu trago mais outras questões aqui, tenho duas perguntinhas para a gente finalizar, por último, eu gostaria de lhe perguntar, após a sua pesquisa e os dados que você coletou, como você acha possível potencializar que os usuários dos serviços desenvolvam o hábito de assistir com maior frequência os conteúdos oferecidos pela TV Senado e pela TV Câmera? Como isso pode afetar as políticas de tradução e interpretação? Por que que eu estou te perguntando isso, Francis, porque você comenta em alguma parte do seu texto que você disse assim, a Febra Pius ela é convidada só para acompanhar, ela não faz avaliação contínua dos intérpretes, e você mencionou também, acho que foi do Senado se não me engano, que a política de monitoramento da qualidade dos serviços, eles informaram que não tinha nenhum dado em relação a isso, não teve nenhuma reclamação registrada, aí eu pensei assim, a gente também teria que potencializar, as pessoas deveriam assistir mais, então, essa é uma pergunta que fica, como desdobramento para o futuro, para a gente desenvolver políticas de sensibilização ou de conscientização, não sei qual seria o nome, para que as pessoas assistam mais, para que a própria equipe de intérpretes possa assistir mais, para poder criar essa rede que se preocupa com a qualidade do trabalho, e aí, para o último, é uma provocação que diz assim, algum projeto em vista, universidade, febra-pios, congresso nacional, a fim de fomentar a qualidade dos serviços prestados, eu só vejo como desdobramento, obviamente, não é para incluir dentro do trabalho, mas, assim, desejo que o seu futuro, Francis, seja muito, de muitas conquistas, assim, porque eu acho que essa pesquisa, ela não para aqui, ela tem desdobramentos, e eu tenho certeza que a professora Sabine, à frente de ideias pioneiras, que sempre desenvolveu, junto aos órgãos, de Brasília e todos os órgãos praticamente nacionais, que a abrangência, hoje em dia, ela é nacional e, obviamente, internacional, vai poder nos prestigiar com belíssimos projetos. Agradeço a confiança de vocês, agradeço o convite, novamente, de me manter na Banca de Defesa, poder prestigiar o teu trabalho, e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Silvana, pelas contribuições, desde a qualificação, acho que são muito importantes aqui para o trabalho. Eu agradeço por todas, por tudo que você contribuiu aqui hoje também, acho que tudo que, todas as sugestões vão ser acatadas aqui, a gente vai poder melhorar, né, o trabalho com tudo que você sugeriu aqui. E aí, sobre as suas duas perguntas, eu não sei exatamente como fomentar que os surdos assistam à TV Senado, à TV Câmara, né, isso é uma coisa que passa também pelo próprio interesse, talvez o interesse político, o conteúdo que é produzido ali, mas eu sou pesquisadora, estou pesquisando o tema, mas, ao mesmo tempo, trabalho ali naquele lugar, como você disse, né, então acho que a visão já vai misturando aqui quando eu penso em possíveis respostas. Talvez usar os próprios instrumentos do Senado, da Câmara, de relacionamento com o cidadão, né, existem serviços de relacionamento com o cidadão, e para incentivar talvez os surdos a participarem, mas o que a gente precisaria? A gente precisaria produzir material em libras para que o surdo participasse, né, pudesse participar, pudesse ter esse incentivo à participação, e hoje os serviços de relacionamento têm poucos materiais em libras, até onde eu sei, a gente tem um serviço lá que é de você enviar a sua ideia legislativa para o Senado, e isso pode ser feito em libras, por exemplo, o surdo pode gravar um vídeo e enviar esse vídeo para lá, não sei até que ponto isso está sendo divulgado, na verdade, eu sei que está sendo divulgado, mas eu não sei se está sendo divulgado na medida que deveria ser, porque isso é uma coisa importante, ele pode usar a língua dele para sugerir, então eu acho que é a mesma coisa, a gente tem que incentivar as pessoas por meio da libras, eu acho que é o caminho aí, e conversar com a equipe de intérpretes que temos lá, e acho que como eu sugeri ali no final, esse estabelecimento de parcerias, parcerias tanto internas quanto externas, procurar outras instituições, a própria associação de intérpretes do DF, envolver todo mundo ali para melhorar a qualidade do serviço que a gente oferece ali, e acho que sempre na perspectiva também de que a gente não oferece só para o surdo, que eu acho que foi isso que você falou, não é só um serviço oferecido para o surdo, eu acho que isso tem que ser muito mais imputido ali dentro, tem que ser muito mais difundido essa questão, essa noção da Libras, e até o serviço de interpretação não é só para o surdo, é para o ouvinte também, todas essas questões eu acho que precisam ser melhor trabalhadas ali dentro, e talvez esteja ali um pouco nas nossas mãos ali da acessibilidade, já que é ali que está a questão da interpretação, apesar de termos um serviço de tradução e interpretação lá dentro que trata só das línguas orais, e mesmo assim línguas orais de prestígio, de inglês, francês, espanhol, acho que não passa muito disso, e eu acho que para a segunda questão, acho que ainda não encaminhamos nada, mas podemos encaminhar, agora com todo esse trabalho, com todo esse levantamento, acho que a gente pode começar a bater nas portas e começar a buscar parcerias para desenvolver isso daí. Acho que é isso. Parabéns, Francis, muito obrigado. É justamente isso mesmo, de a gente poder destrinchar, colocar em prática esses diálogos, conversar com as pessoas que estão à frente desses trabalhos, montar parcerias e realmente aprofundar a qualidade de interpretação que num primeiro momento a gente não identifica, mas que a gente pode construir também, acho que isso é realmente um trabalho importante, muito mais dizer do que não tem é auxiliar nesse processo de construção. Obrigada, Sabine, Francis, Obrigada, Silvana. Nossa, Silvana, sensacional, você sempre muito pertinente. Como é que a gente pôde esquecer, Francis, a tradução afirmar a vista e as questões de intervenção remota, eu acho que foi muito cansaço mesmo e a gente tem falado que eu me sinto confinada emocionalmente durante essa pandemia, mais do que até fisicamente, minha cabeça, às vezes, eu saio do quarto para pegar uma coisa na sala e esqueço o que eu fui pegar. Mas eu quero assumir essa culpa junto com a Francis, porque é essencial, esses pontos que você levantou são fundamentais e a gente está em todas as sugestões, a questão também de puxar os autores, colocar mais em diálogo na hora das análises, acho que não vai ser um trabalho difícil de fazer, até porque, como você construiu de forma muito coerente também, a própria argumentação e a fundamentação teórica e como a sua análise também está muito pertinente, muito clara, eu acho que vai ser muito fácil puxar e a essência que a Silvana também sugeriu, com relação... Sim, Silvana. Perdão por te interromper, não existem culpas e não está errado. Terminar uma dissertação num tempo de pandemia que quase fechando dois anos, eu acho que todos estão de parabéns, tem muitas variáveis envolvidas, então, jamais são culpas, são pontinhos que devem ser acrescentados, mas que não vai tirar o brilho do trabalho de vocês. Então, esses séries serão acrescentados para o trabalho ficar realmente bem fechadinho. E só uma questão com relação à pergunta que você fez, como incentivar e potencializar a visualização por parte da comunidade surda, será que a gente tem como medir a audiência da comunidade surda? Não sei se é possível isso tecnologicamente, eu sei que, claro, a gente mede a audiência de forma geral, mas eu fico me perguntando para que a gente tenha uma noção de porcentagem ou como é que está se dando, se ela está evoluindo, se essa audiência está aumentando, ou não sei se tem mais retorno que uma recomendação à própria ouvidoria, se está aumentando o número de reclamações ou de interações, isso seria muito interessante poder medir para justamente poder também incentivar. não sei se existe essa medição, porque como o intérprete fica lá na tela direto, durante o surdo não precisa acionar o intérprete, eu não sei, Sabina, não conheço, mas vamos pesquisar. E também essa tecnologia que a Silvana sugere para contabilizar as horas de trabalho, isso acho que deve ser muito mais fácil de implementar do que a medição de audiência. Eu pensei num primeiro momento em coisas bem mais básicas, sabe, Sabine? Eu pensei assim, por exemplo, promover o primeiro encontro de intérpretes que atuam no âmbito parlamentar. A gente nunca teve isso no Brasil, se teve, talvez tenha tido outro nome, eu não me recordo, ou um evento regional em Brasília resgatando intérpretes que já atuaram nessas instâncias parlamentares, construir mesas, construir, chamar pesquisadores, né, porque tem coisas que estão na alçada dos intérpretes e tem coisas que fogem da alçada dos intérpretes, pode ser que eles tenham já muito tempo comentado sobre os desafios que eles enfrentam na TV, né, nos próprios eventos que já atuaram, mas aí, do jeito que a gente se organiza no Brasil, infelizmente, demora muito tempo para ouvir essas demandas profissionais, né, então, quem sabe desenhar aí um encontro, um fórum, né, com parceria da UNB, do Postrate, me coloca à disposição também, apesar de que não é a minha área de atuação, mas, assim, da gente poder fomentar os colegas, trazer para o debate, suscitar, né, esse diálogo, pensei nessa perspectiva. Uma ótima ideia, quem sabe, um simpósio dentro do evento que vocês sempre organizam, o Tatiú, né, a interpretação, focar nisso, em parceria até com o Congresso, né, puxar também os parlamentares. Sim, sim. Seria essencial, muito pertinente. Silvana, não tem como agradecer, as palavras vão estar sempre muito eufêmicas, porque é sensacional sua contribuição, como sempre, que você é uma grande, grande parceira, tem contribuído não só, obviamente, nas pesquisas e nas defesas, mas a reflexão como um todo e no ativismo, na nossa militância. Muito, muito obrigada. Agora, então, eu vou convidar a professora Patrícia Tucci, a sua missão, queridíssima também, bem acompanhando a Frances, né, Tucci? Boa tarde. Estava na qualificação também, então, a palavra é sua, Tucci, te agradecer mais uma vez pela sua imensa contribuição de sempre e pela sua parceria e amizade. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de seguir a qualificação, né, para a defesa, de ver a diferença e maturidade do trabalho, né, então, é importante que a gente registre as impressões do primeiro momento, fica claro como a política linguística e por que não, o estudo da política no âmbito da tradução e interpretação se tornou muito claro e organizado no seu trabalho, então, isso foi muito importante, porque eu acredito que dentro do nosso universo, né, hoje a professora Sabine Gorovitch é uma referência nos trabalhos voltados para organizações de políticas de tradução, mas principalmente da política de interpretação que está num processo de organização no Brasil em esferas que tem uma política muito forte que é o legislativo no Brasil que tem isso muito claro com uma formação que não existe, então, fazendo uma análise eu estava ontem vendo, a Sabine tem um estudo sobre os tradutores dentro do congresso nas línguas orais, ela teve um trabalho que foi nessa linha de fazer uma descrição, depois Pierre entra com um trabalho voltado para a TV e hoje você pega um macro desse na área de interpretação, então, eu acho que até amanhã que é a data final, vocês deveriam escrever um trabalho que é a política linguística como fator determinante dos contratos de intérprete língua de sinais na esfera do legislativo e mandar para a UFSC que é o encontro que a gente tem, que é o encontro nacional, porque é como a professora Silvana explicou, é uma área que por mais reconhecida e que tem contratos com o nome intérprete de língua de sinais na esfera do legislativo, nós não temos as outras áreas com esse mesmo nomeação de contrato e a gente entende que precisa que isso fique claro, porque são poucas pesquisas que estão ainda com essa marca, então, eu acredito que seria um ganho muito grande de vocês levarem, eu acredito que tanto você, Francis, quanto o Pierre, para uma apresentação e abrir essa frente dentro da parte de política de interpretação na perspectiva de uma política linguística no âmbito da esfera legislativa, que é muito forte, e aí eu respondo, acho, que é uma das questões de como fazer uma análise da repercussão dos surdos, né? Ah, tá, eu acredito que a partir do momento em que existe um núcleo de acessibilidade dentro da Câmara, que é muito forte, consegue atingir, tanto que você agradece a Adriana Januzzi, Jacuzzi Januzzi, na introdução, que faz parte do núcleo, eu acredito que seja possível elaborar, sim, alguma forma de análise a partir desses estudos que vocês apresentaram, porque ela tem sempre bastante interesse de saber como que a repercussão do trabalho ocorre, né? Não só na perspectiva dos intérpretes, mas também na dos surdos. Então, comecei de trás para frente, para avaliar, como eu sempre faço as coisas, eu tento começar bonitinho, né? Faço relatório. Obrigada, gostaria de agradecer, inicialmente, a orientadora, a professora Sabine Grovich, gostaria de agradecer a orientanda, mestranda, Francis Lobo, pela oportunidade de estar aqui participando dessa continuidade de trabalho e principalmente pela possibilidade de analisar uma nova frente e linha de pesquisa dentro da parte dos estudos da interpretação dentro da política linguística. Não digo nova, pois um dos membros da banca, a professora Silvana Guiar, vem trabalhando com políticas linguísticas dentro da parte de língua de sinais, no entanto, a foco de estudos da interpretação tem sido uma frente ainda pouco explorada ou pouco publicada. não sei dizer ao certo, pois meu mesmo não tem uma aplicação nessa área de forma profunda. Dessa forma, eu parabenizo os professores e a banca aqui presente de estar realizando esse trabalho. Bom, eu vou fazer uma análise e um comentário, obviamente que não vou me repetir nas palavras da professora Silvana Guiar, mas quero dizer que você tem que publicar amanhã a figura 10 da página 105. acredito que foi o quadro mais incrível que eu consegui analisar junto com todas as funções. Como atuo diretamente na parte de formação, você não só descreveu as competências, como também as atividades que podem ser realizadas, o que dá um norte nos contratos que podem ser feitos. Ou seja, você desenhou o quadro de funções dos próximos contratos que a Câmara e o Senado devem realizar. Então, eu acho que isso, porque você não vai desenhar esse contrato, mas uma das coisas que já está claro, que tanto o seu trabalho quanto o do Pierre representaram e que isso já está repercutindo socialmente, é que não dá mais para o ProLibra ser a única forma de contrato dos trabalhos. Isso já está claro, a federação já começou a falar sobre isso, os próprios intérpretes começaram a comentar, então, eu acho que vale nas suas considerações você trazer um pouco dos apontamentos e papéis diversos do quadro a partir da figura 10 e, com isso, a necessidade de um desenho dos contratos para os espaços de atuação ou uma formação que os intérpretes apresentem que possa ser utilizado em todos os ambientes. E aí, todos a gente não tem, mas se nós fôssemos analisar uma especialização hoje, porque nós não temos ainda, a não ser o mestrado nos estudos da tradução, nós não temos cursos de horas por setor, uma especialização nós não temos. Então, a gente não pode nem cobrar que esse certificado seja uma exigência do contrato porque nós não temos. Mas eu acredito que a partir do momento da figura 10, você desenhou essas áreas com competências e quais seriam as formas de levar conhecimento por meio de uma especialização para intérpretes no âmbito do legislativo. Entendeu? Eu acho que cursos são necessários porque são muito diversos. Então, eu acho que na sua parte 1, que é da política linguística e política de tradução, você não explora o ponto dos cursos de letras, libras, tradução, bacharelado, eles terem sido criados também por uma política. Eles foram criados na força de lei. Não existia o bacharelado. Existia a licenciatura. O bacharelado foi criado por uma força de lei devido ao número significativo de processos que algumas pessoas entraram que não tinham tido oportunidade de cursar letras, libras, licenciatura. Então, o curso, ele vem na sua essência com a alma de licenciatura e não com a alma de bacharelado. É óbvio que os cursos atuais, eles têm uma tendência de um novo desenho, mas como as áreas ainda não são reconhecidas dentro dos cursos de formação, nós não temos nenhum ponto que bate sobre a questão das competências que você desenha como forma de atuação. Competência interpretativa é uma coisa, os estudos da interpretação, parte teórica você traz, mas como isso é aplicado no ambiente de atuação, nós não temos no bacharelado. E eu te digo que nem numa especialização. Então, eu diria para você, no capítulo de política linguística e política de tradução, trazer um ou dois parágrafos sobre uma outra política existente, foi a questão do curso de bacharelado, que você traz todos, e nas suas considerações finais, que assim, eu acho muito bonitinho que você é sempre bem educada, nas formas que você vai escrever. Aí você pensa um pouco em mim, no meu sistema meio bruto, aí você fala assim, eu acho que essa formação deveria, no mínimo, ocorrer dentro das associações. Porque a associação de intérpretes, nem a federação podem cobrar de um órgão se elas não oferecem. E hoje, eu já posso dizer, se juntar Sabine, Silvana, você, Pierre, vocês podem dar uma formação. Vocês podem dar uma formação. Tranquilo. Entendeu? Por quê? Porque vocês vão pegar essas características, têm competência. No que diz respeito ao conceito de competência interpretativa, vocês têm um conceito sobre a interpretação e tem sobre os espaços e a atuação disso. E vocês ainda fazem trabalhos diversos, porque ele vai para a janela, você faz no presencial e no atendimento, que tem plenário, vocês já tiveram essas vivências. Então, acho que isso deveria fazer. É uma fala. Bom, só um detalhe, que você faz isso umas três vezes, que eu marquei amarelo no texto. sempre agora a gente está puxando os trabalhos surdos e oralizados, a gente vai colocar surdos, não surdos e surdos bilíngues e surdos que não sinalizam, porque os oralizados, eles têm trabalhado bastante com língua de sinais também. São surdos não sinalizadores, então, aqueles que não usam língua de sinais que têm lotado por uma forma de acessibilidade diferenciada. Então, só para você deixar o seu trabalho atual e sem ter essas brechas de chegar na política nacional e encontrar algum problema sobre isso. No 1.4, você traz acessibilidade, deficiência e língua brasileira de sinais. Eu acredito que seria interessante a parte de língua brasileira de sinais você marcar, já que você traz surdos oralizados e não oralizados, essa diferença com deficiência auditiva para a língua brasileira de sinais e como a Silvana mesmo colocou, nós temos outras políticas de línguas de sinais. Então, vocês também podem abrir isso para o multilinguismo. Então, acho que é importante às vezes você definir que esse trabalho fecha no parlinguístico português e língua brasileira de sinais, porém, é possível que dentro de uma esfera legislativa tenhamos outras línguas de sinais a serem apresentadas e trabalhadas como já aconteceu com vocês lá. Quando os japoneses estiveram aqui chamou todo mundo de língua de sinais ou quando tem um surdo internacional também chama quem é de língua de sinais internacional. Então, vocês têm essa política e eu acho também que existem muitos debates em línguas estrangeiras que não existe uma formação específica para os intérpretes de língua de sinais. Então, existem cursos de língua funcional dentro da Câmara do Senado que os intérpretes também deveriam estar participando para não vir um double de interpretação, quer dizer, então, a pessoa está numa língua, interpreta para outra e vem no seu áudio atrasado para outra, quer dizer, acaba que às vezes a gente fica fora de área e começar a ter uma capa mesmo de intérprete. Na parte em que você traz a teórica de teoria do traço, você faz... Desculpa, não vi que era troca. Perdão. Na teoria do traço, eu acho que é muito significativo você trazer a questão da descrição do profissional. E aí você é bem humilde naquele ponto. Eu acho que a partir do momento em que você traz os dois parágrafos sobre a teoria do traço, por que não fazer uma descrição, então, de como seria? Então, com isso, a gente conseguiria ter, de repente, o início de um perfil que eu acho que você tem que tomar no final, porque nos seus quadros finais, que estão muito bem desenhados, com cada um dos trabalhos, eu não sei se não valeria a pena você, pelos espaços de trabalho e pelas competências que você descreveu naquele quadro, você fechar uma conclusão apontando que, a partir das características do par linguístico e principalmente da direcionalidade e da forma e competência linguística, competência linguística é muito forte, da competência necessária para atuar naquele âmbito, porque plenar é uma coisa, comissão é outra, então, não seria possível que esses contatos tivessem um desenho sobre a competência de experiência do que a pessoa já desenvolveu nisso? Então, por exemplo, eu trabalhei com a Érica, eu trabalhei com a Érica em 2000 e bolinha, a competência que a Érica tem hoje dentro do âmbito legislativo, é muito mesmo que a minha, se eu fosse interpretar com ela hoje, teria que pedir feed dela, então, será que essa fala, essa competência, eu não tenho um valor dentro do espaço dos contratos, será que, então, conhecimento de vocabulário, conhecimento de universo legislativo, isso eu não vi você citar sendo algo possível, porque a gente não tem onde estudar esse material, então, eu acho que valeria a pena nas suas considerações finais que já existe há algum tempo esse trabalho e que seria possível abrir uma página ou uma, eu não sei dizer quando dentro de uma página tem um link, uma aba, desculpa, não saí a palavra, uma aba específica para materiais em língua de sinais com os intérpretes sobre o legislativo, aí eu acho que a comunidade surda vai participar mais, os próprios intérpretes vão ter uma fonte maior, então, acho que isso é uma política que o legislativo tem que apoiar a política linguística que é necessária para a língua de sinais, entendeu? E eu acho que isso tem que ser uma deixa que vocês têm que registrar, se faz necessário ter um espaço, porque senão, né, vamos supor, você daqui a pouco está e começa a trabalhar na formação, começa a sair, e o material e o conhecimento que você tem, vai para onde? Fica, né, esvazia, então, acho que vale a pena. A direcionalidade do quadro 17, ela, algumas vezes, está diferente da direcionalidade dos quadros acima, então, tem horas que você coloca libras português, outras você coloca português libras, isso é muito importante quando você viu com o Rodrigues mesmo, porque você faz, inclusive, a diferença do intérprete que vai estar lá, então, ou você padroniza, ou eu não entendi, eu vi as situações, mas não vi nenhuma que começasse com libras, acho que todas iniciam com português, a não ser que aí é quando você pode colocar numa rota de rodapé, que você fala, que tem profissionais surdos, tem assessores surdos, então, acho que valeria deixar sempre português libras e colocar em casos de o discurso inicial, boa escrita, sem língua de sinais, se faz acessário para libras portuguesas, só para padronizar, para também ser besteira, que a gente fica viciado de ver texto, aí a gente começa a limpar, um dia eu chego no nível assim, mais macro da coisa. O quadro 18, esse eu vou vir aqui com você, aqui, no Word, como eu fiz algumas anotações, ele está na minha página 125, esse quadro de requisitos dos contratos, eu achei uma informação, Francis, fantástica, ela é assim, enorme, e eu diria para futuramente você não perder quais são os requisitos que são similares entre as áreas e o que marca a diferença da área, porque o que marca vai determinar a competência que a pessoa tem que ter para aquela área específica, então, eu não estou dizendo para mexer nesse momento agora, eu acho que nas conclusões você deve colocar os requisitos, como foram apontados, apresentam diferenças em cada uma das atuações e que isso seja levado em consideração tanto nos contratos como também nos processos de formação que ocorram interna ou externamente ao Senado e à Câmara, mas que você depois marque isso, porque eu marquei, mas é porque eu quis, eu vi o termo, aí eu fui predicar para saber quem é que mandava em quem, é loucura, e aí, então, eu vi que existe uma diferença grande de quando você está em um ambiente controlado, como uma plenária, quando você tem uma audiência, e que isso difere completamente de quando você tem uma recepção, seja por pessoas que estejam chegando, ou informações que instituições como a Federação ou a FINEI solicitam e que tem que ser respondida em língua de sinais, então, são bem diversas mesmo, e eu acho que vale a pena você depois desenvolver um trabalho em relação a essas competências, eu acho que, assim, uma publicação interna na Câmara é necessária, uma publicação interna no Senado é necessária, porque a partir do momento em que for reconhecido, não precisa ser nada falando o que precisa, não, eu faria uma publicação interna no Senado e na Câmara, os desenhos dos espaços de atuação dos intérpretes no âmbito do legislativo, conhecendo o Língua Brasileira de Sinais, uma coisa que chamasse a atenção assim, porque internamente existem as revistas, e existe também a intranet de lá, eu acho que isso precisa ser apresentado, e depois eles vão começar a vir sobre a questão dos requisitos para o desenho, então, eu diria que o seu trabalho é muito importante para a área no que diz respeito a um novo norte, eu diria para a Sabine, que realmente ela hoje já era legitimada, mas hoje fica sendo claro que qualquer estudante que deseje trabalhar com estudos da interpretação, análises de política linguística, análises de formação dos intérpretes, principalmente esferas que envolvam as questões da política, vão ser todos trabalhados com ela, hoje ela virou o norte realmente para a gente nisso, e acredito que seja necessária uma publicação dessa figura 10 da página 105 como uma inovação de espaços, porque isso tem no intérprete educacional, mas não existia no intérprete no legislativo, então, isso sai da conferência e passa a ser reconhecido no legislativo como macro, e não mais o legislativo dentro da conferência, eu acho que inverteu esse assunto, não sei se a senhora vai concordar, e acho importante também a questão dos requisitos, eu acredito que com o quadro da Cavalo você vai conseguir desenhar mais do que os requisitos de competência que nós temos hoje, tá? É isso, eu tentei fazer uma linha mais direta, mas isso para mim é sempre confuso, eu volto a dizer que o tema política linguística como um determinante dos contratos de intérprete de língua de sinais, é algo que deve ser escrito, e que esse trabalho possa vir auxiliar esse universo do intérprete legislativo que já está bem conhecido, bem registrado, mas que ainda tem uma ordem de serviço, que é a forma de contrato, que ainda tem contratos dentro da equipe de câmera, dentro da equipe de iluminação, e a gente sabe que isso é muito complicado ainda, você exigir o profissionalismo de alguém dentro de uma equipe que não está vendo esse profissionalismo, né? Então, acho que vale a pena esse trabalho. Era isso, Sabine, esses são os apontamentos, eu vou mandar tanto para a professora Sabine quanto para você, Francis, o texto, com esses apontamentos em cor, e era isso que eu tinha para falar e agradecer e parabenizar. Realmente, acho que o encontro ou o fórum dos intérpretes de língua de sinais que atuam na esfera do legislativo é algo bem interessante. Eu acredito que tenha dois estados fortes nisso, que é o Ceará e tem também o Sul, que trabalham com as assembleias legislativas e eles também se pautam na política da Câmara, do Senado, e vocês poderiam trabalhar com o Norte, já que está um projeto de lei que, quando for instituído e será, ele vai precisar de uma base para a organização do perfil e da regulamentação e a gente não pode deixar por falta de material que essa organização fique num espelho de outras. Então, acho que vale muito e a gente pode ver que aproveitar o remoto, porque muitas pessoas que não teriam acesso, se for feito um encontro de um dia, eu acho que vale muito a pena ele ser realizado. não é nada que seja grande, mas uma troca de experiências e aqueles que apresentaram o trabalho na área, eu acho que vale a pena. Tá bom? Obrigada, obrigada. obrigada, Toshi. Acho que também tudo, a gente vai mexer em tudo que você sugeriu, porque foi tudo muito enriquecedor aqui para o trabalho. Muito obrigada. sensacional, Toshi, é um sensacional, você que é a referência tão modesta. Não, incrível a gente poder, de fato, construir, juntas, instrumentos que possibilitem a implementação e o reconhecimento, de fato, de direitos linguísticos como um todo. Acho que a gente tem que trabalhar com uma perspectiva mais ampla e é muito importante que o Congresso e que os alvos dos estudos e das pesquisas fiquem não só sabendo, mas que eles sejam também atores e que eles participem da elaboração, das discussões e eu acho que a França vai ter que, não sei de que forma, da forma mais elegante possível, trazer os resultados da pesquisa no ambiente do Congresso e isso é essencial. Um evento, claro, seria muito importante, mas eu acho que como a Cruz sugeriu um documento bem didático, bem simples, que não seja tão acadêmico, eu acho que a França caiu? Caiu, Sabine. Temos que aguardar ela retornar pelo... Ah, França, voltou. Voltei, desculpa. Internet. E ainda bem que foi bem no finalzinho das discussões, então, mais uma vez, queria agradecer demais Silvana, Patrícia, os intérpretes, os intérpretes. França, se você gostaria de falar alguma coisa, com relação em geral? não, eu quero só agradecer mesmo todas as contribuições, tudo que foi dito aqui, a leitura tão atenta, né, o meu trabalho e tudo que a gente, todas as sugestões aí também de continuar o trabalho, só agradecer mesmo. eu queria só também mencionar o quanto foi maravilhoso acompanhar a França, uma pessoa maravilhosa, rigorosa, inteligente, elegante, gentil, comprometida, e que sempre se dispôs também, para além das pesquisas e do mestrado, a apoiar as ações, a contribuir, acompanhar, eu acho que vai ser uma pessoa muito importante na formação dos intérpretes dentro da frente. Nós estamos apresentando um APCM de doutorado, né, então, eu acho que a Frances vai respirar um pouquinho e quem sabe não adentrar o doutorado justamente com essa proposta, né, que eu vou fazer uma formação específica para o Congresso, para a questão do Congresso. Necessário, necessário. Necessário, dentro dessa formação maior, né, que a gente está pensando, elaborando, para que a gente possa unir as universidades e a unir de modo geral em torno das questões de políticas linguísticas e direitos linguísticos no Brasil, tentar suprir um vácuo institucional absolutamente dramático. Nesses dias, um aluno meu foi interpretar uma audiência em tribunal, não, Silvana, de um haitiano que foi condenado para assassinar a mulher, ele já estava há um ano e meio preso, e pela primeira vez ele conseguiu um intérprete de crioulo, porque até então ele tinha tido a presença de uma intérprete, ou digamos, uma falante de língua e de francês, e ele não fala francês, então em nenhum momento ele pôde, de fato, se defender, e a testemunha que foi a principal causa da incriminação e da detenção dele era um haitiano também, que falava português, e que era justamente quem tinha cometido o crime. E agora, essa semana, a audiência durou cinco horas, é o tribunal do Júlio, e graças a esse aluno, que é um ótimo intérprete de crioulo, ele foi imediatamente inocentado e solto, mas com um ano e meio de prisão injusta no currículo, para além do trauma que provavelmente sofreu na perda da mulher, enfim. Então, quantos outros estão silenciados e vítimas de injustiças dramáticas que talvez a gente nunca saiba, mas era só para citar um caso paradigmático da necessidade absoluta da interpretação, da tradução e de políticas linguísticas que contemplem as teorias linguísticas do nosso país, mesmo que perdoe linguísticamente, mas que não reconhecem absoluto nem a própria diversidade e têm os direitos a essa diversidade. É muito preciso. E só terminar, talvez, com um ponto que a gente vem discutindo, tanto com o Pierre e a Puxa acompanhando a discussão, mas eu queria compartilhar com vocês, o quanto é difícil pensar esse perfil do intérprete de línguas e sinais no Congresso na sua dualidade entre interpretação comunitária e interpretação de conferências. Eu acho que é quase uma coisa esquizofrênica, ao mesmo tempo que eu estou ali para servir uma comunidade, para garantir direitos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho todas as características do intérprete de conferências, tendo, inclusive, que me pautar nos conceitos, nas competências que estão relacionadas ao intérprete de conferências que absolutamente não está a garantir dos direitos humanos, na maioria das vezes. Então, são questões que têm me preocupado bastante de como conciliar as reflexões em torno dessa figura dentro do parlamento e dentro das instâncias legislativas e, de modo geral, até instâncias, instituições públicas que têm essa dupla missão, essa interface entre os direitos humanos e, de modo geral, a divulgação. São questões bem importantes, pouco discutidas também. O Pierre já ficou nesse embate, a gente tinha tentado trazer um pouco mais para o trabalho dele a própria questão da comunitária, Francis levantou alguns pontos, que não é só o fato dele exercer em alguns momentos tarefas que têm uma característica de comunitária, teologia, presença, sensibilidade, mas é também a própria vocação em si do congresso, a razão fundamental da presença dele era a garantia de direitos e é aí que, para mim, o torna comunitário na sua essência. Mas eu não quero ocupar muito mais de tempo, então, não sei se a Tuxa ou a Silvana ainda querem apresentar alguma coisa antes da gente migrar para uma outra sala por milagre. Não, o Ricardo nos leva, mas eu acho que é preciso analisar que esse desenho do intérprete comunitário, a gente ainda vê esse olhar necessário, mas um pouco distante, porque realmente não há um reconhecimento da própria esfera sobre essa questão, a não ser uma ideia de que o intérprete é um instrumento, uma legenda. Então, acho que a casa do legislativo ainda não comporta essa... essa compreensão. A gente está falando muito baixo. Ah, já, desculpa. Talvez seja sem microfone também. Então, talvez isso seja um pouco complicado, mas eu me perguntei se a característica local interfere e na configuração eu tenho que desenhar um, ou se dependendo do meu requisito, eu vou ter uma outra característica. Então, por isso que eu uma hora falei que o legislativo estava dentro do conferencista, mas hoje eu vejo algo girando, como se o legislativo estivesse mandando o espaço. E aí eu não sei dizer porque no jurídico eu não sei se eu consigo ter perfis diversos ou são todos comunitários por causa da forma, entendeu? Então, eu acho que é necessário ter uma discussão um pouco mais aprofundada do que seriam esses conceitos, porque na nossa área o conferencista está muito tudo, ele é muito, muita coisa, né? E aí a gente precisa redesenhar, mas volto eu acho que acaba influenciando muitas pesquisas de uma forma não errónea, obviamente, mas talvez um pouco não tão coerente, né? Porque é quase teocêntrica, Sabine, você sabe o que eu falo, então assim, ela está quase teocêntrica, quase uma coisa assim, aqui é o céu, nesse espaço, e os outros é aquele que vai ali por acaso, mas eu acho que é por isso que o requisito que a Frances escreve é muito importante, porque ali ela consegue mostrar não só a competência, mas ela consegue eu não vou colocar habilidade, desculpa, João, eu estou procurando a palavra, peço desculpa ao intérprete, porque eu ainda estou pensando, não é a competência, mas é como se fosse a singularidade, a característica base desse intérprete por causa do da sua atuação na esfera legislativa e dos quadros que a esfera legislativa apresenta, isso vai na jurídica, então é porque antes a conferencista era muito macro, mas os amigos da conferencista não tinham todo o que fez. O debate dentro da jurídica na semana tem sido também bastante complexo, porque aqui ele deve lealdade, ele é pago por um tribunal, ele é contratado pelo sistema judiciário, mas a quem ele deve lealdade, quer dizer, não uma lealdade de parcialidade, mas quem estou ajudando, quem estou servindo, quem é o meu foco, na minha atuação, no sentido mais humanitário, mas são questões complexas que merecem um debate mais longo, talvez não seja o momento, mas talvez a França pudesse na sua conclusão levantar só um pontozinho assim de debate, eu acho que mereceria depois de um trabalho tão robusto. Depois responde no doutorado. Isso. Não fique em pânico, França, a gente sai de um mestrado querendo distância da universidade, não é? Lá vem Pois é. Deixa eu respirar. Eu acho que esse debate ele é fundamental, assim, porque a gente enfrenta uma pressão muito grande, pelo menos na área da língua de sinais, né? Ou é comunitário ou é conferência. Gente, existem outras coisas para além da dualidade, então eu sempre digo assim, acho que é importante mapear o contexto, né? e observar quais são as singularidades que esse contexto oferece, né? Eu, particularmente, não teria segurança em afirmar que o contexto legislativo é uma ou é outra, porque ele carrega características, inclusive, da tradução audiovisual, quando tem a questão das TVs, por exemplo, né? Então, eu acho que às vezes a gente pode correr o risco de se precipitar em querer enquadrar. Eu acho que a gente deveria fazer esse exercício que a Frances fez, né? Que é buscar dentro do contexto quais são os elementos que caracterizam esse contexto, sistematizar esse contexto e a partir daqui a gente buscar, né? Mais leituras, iniciativas também de outros países para poder verificar, né? Às vezes isso até pode ser um efeito de uma pressão internacional, né? Eu sempre digo aqui na UFSC que eu penso que uma das grandes contribuições da interpretação de língua de sinais na área jurídica, no campo dos etios, na área jurídica, é o papel de algumas traduções também. No contexto internacional, a gente não tem quase menção sobre o papel do tradutor na área, no papel do tradutor na área jurídica envolvendo pares de línguas de sinais. É claro que essa discussão para a área das línguas orais já está totalmente obsoleta, os espaços já estão muito mais sedimentados, tem uma outra política, mas essa é uma contribuição latino-americana e eu diria ainda mais brasileira, sul-americana para esse campo. Esse é um ponto. E um outro ponto que eu acho que a gente também é importante ficar em alerta, né, que a gente, obviamente, como nós estamos dentro dos estudos da tradução, a gente busca a porte desse campo, mas entendendo que esse campo também é interdisciplinar, desenvolver dignidade humana, dignidade linguística, nos faz deslocar para outros campos como direitos humanos, né, outros campos como sociologia, que às vezes nem sempre são pautas brasileiras dentro dos estudos da tradução. E aí, com isso, eu já aproveito também para parabenizar a professora Alice, né, postragem pela recente publicação da revista, né, da Belas Infiéis, do volume especial, porque mostram outros aportes, outras leituras que nos convidam a visitar outros espaços que talvez em outro momento estivéssemos totalmente distantes, né, então acho que esse é um movimento mesmo. É isso, Francis, tua pesquisa está aí provocando a gente fazer essas reflexões que transcendem o trabalho apresentado. Bom, eu acho que agora chegou o momento da gente desaparecer dessa sala, Dine Eugênio, só uma pequena indicação, né, o Ricardo já me orientou, vocês vão ver se o Vande puxe uma tela branca e aceitar a entrada na sala, é isso, né, Ricardo? vou aproveitar então para agradecer todo mundo, agradecer João, Érica, que estiveram aqui, É a atenção Célia está aqui também, né Célia? Obrigada Célia está aqui, né Célia? Célia está aqui, né Célia? Célia está aqui, né Célia? Bom, a banca se reuniu para a deliberação e, sem muita surpresa, Francis, a tua dissertação foi aprovada. Você vai ter 15 dias, 15 dias corridos? Não, 15 dias, a Cristina disse, eu já confundi. São 15 dias úteis. 15 dias úteis, isso, 15 dias úteis, ou seja, um pouquinho mais de 15 dias para fazer essas alterações sugeridas. Tanto pela turma, pela semana, que me parecem muito rapidamente executáveis, não é, Francis? Mas, oficialmente, você já é mestre. Parabéns, minha querida, fico muito, muito feliz e convolvida. Obrigada. Então, obrigada, Tuxi, Silvana, me acompanharam desde a qualificação, nas disciplinas também, né? Eu lembro, eu lembro do início, da primeira disciplina que eu fiz lá com a Tuxi e o quanto que eu melhorei desde então. O quanto que eu aprendi desde então, mas eu quero agradecer muito e agradecer a Sabine, que é essa pessoa maravilhosa e que eu não conhecia antes de entrar no postrade, mas que é uma professora maravilhosa, me orientando, que eu não tenho nem palavras aqui para expressar. agradecer ao João e a Érica, que interpretaram aqui hoje, aceitaram esse desafio aqui, um pouco em cima da hora, mas me vieram aqui também, interpretaram, e eu quero só agradecer, agradecer. Obrigada, Frances, você também é sensacional, eu também queria agradecer os intérpretes, as intérpretes, João e a Érica, que nos socorreram de fato, né? Mais um esquecimento, a gente foi. E agradecer também o Ricardo. Sim, sim. O personal mágico, Ricardo mágico. Muito, muito agradecimento também para a Patrícia e a Silvana, que são pessoas e pesquisadoras formidárias também. Espero que o seu trabalho, Frances, faça a diferença no Congresso. Ele é necessário e, de fato, como a Silvana sugeriram, que a gente mantém uma interrupção mais direta via documentação, via eventos, e talvez achar, quem sabe, um padrinho, um parlamentar que apadrime essas ações e nos conduza para a implementação de políticas linguísticas e pela defesa dos direitos linguísticos verdadeiramente institucionalizados. Então, é isso, Frances. Você pode agora relaxar um pouco, tomar um espumão, e depois botar a mão na massa de novo, só para terminar essa última etapa antes de entregar e ser passada. Tá bom. Agradeço também todo mundo que assistiu aqui, só lá do trabalho, da acessibilidade do Senado que esteve por aqui. Só agradeço, gente. Gente, muito obrigada. Tchau, beijos a todas e todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada também. Se me permitem registrar uma foto. Acho que é importante, né? É. Tchau, tchau. Obrigada. Sucesso. Tchau, tchau.